As praias do Brasil ensolaradas O chão onde o país se elevou A mão de Deus abençoou Mulher que nasce aqui Pergunte mais amor No céu do meu Brasil tem mais estrelas O sol do meu país mais esplendor A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil As tardes do Brasil são mais douradas Lá, 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 lá No lar das protas, cheias de calor Lá, 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 lá A mão de Deus abençoou Eu vou ficar aqui Porque existe amor No carnaval os gringos querem vê-las Lá, 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 lá O colossal desfila em multidão Lá, 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 lá A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Adoro meu Brasil de madrugada Lá, 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 lá Nas horas que eu estou com meu amor Lá, 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 lá A mão de Deus abençoou A minha amada vai comigo aonde eu for Lá, 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 lá As noites do Brasil tem mais beleza Lá, 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 lá A hora chora de tristeza e dor Lá, 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 lá Porque a natureza sopra E ela vai-se embora Enquanto eu planto amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Então entendo que te amo Por favor esqueça Seu orgulho e veja Como sofro sem você Preciso te dizer Preciso te dizer Toda noite eu fico só Vejo a lua se enfeitar Como se fosse pra nós dois Só você não sabe Todo amor que cabe Dentro do meu coração E o porquê desta canção Eu sou triste Porque sinto Que existe Mais alguém E mesmo Que ele fosse Pra bem longe Você iria também Você iria também Você iria também Você iria também E se foi Você iria também Você iria também Você iria também